Hey guys, tudo bom? E aí galera, faz muito tempo que eu não trago um quadro desse E eu falei, por que não trazer mais um? Minha combinação pra ficar em casa é sensacional Já falei pra vocês que eu nunca faria a faculdade de moda Porque realmente tá definida aqui, né? Já dá pra perceber O vídeo de hoje é o que? Zabeta responde Vocês mandaram perguntas pra mim lá no Instagram Caso você não vier, porque você não me segue lá Então me segue lá, arroba Zabeta Macarim, tá aqui a tela, eu vou passar pra vocês, já me segue lá Viu de vocês mandarem perguntas aleatórias Só que eu tenho medo de vocês porque vocês são um pouco assim Peque do pé, tá passada? Vai responder não? Pois é, é isso que eu tenho que lidar com vocês Esse vídeo vai ter tudo resposta concreta Só de começar o vídeo, já deixa o like se você não gostou do canal Já se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos Vamos lá Diferença entre exatas e humanas, débito e crédito Quer? Gente, é meio óbvio, né? Exatas é conta, coisa que eu não gosto E humanas é livro, história Depende, eu também não gosto Mas é um ator humano Uma coisa que eu não entendo é que é o seguinte Humanas tem uma data concreta e tal Tipo, tá uma coisa definida, você tem que saber, meio que decoreba Agora exatas, você tem que caçar fórmula Se a conta der errada, você vai ter que apagar tudo e refazer de novo Por isso que eu não gosto de exatas O que é muito bem, na verdade, é biologia Mas eu prefiro entre exatas e humanas, humanas Agora débito e crédito é meio óbvio também Débito, você pode parcelar Não, mentira Aí, ó, nem ia se explicar, gente A própria youtuber não sabia não explicar Débito é quando debita da tua conta Crédito, você pode parcelar e você vai pagando no mês Eu tô falando, gente, que eu sou um canal de conteúdo educativo pra vocês Você tá namorando ainda? Então Já recebi muitas perguntas de ainda estou namorando ou não Pra finalizar, não tô Isso aqui é só um enfeite Aliança? Pra quê? Tá passada? Me ensina, gente Estou namorando sim E esse ano a gente vai fazer dois anos de namoro Você tem ideia o quanto que eu aguento? Nem eu sei Passa o Insta novinha Ah, não Novinha com nove Não É de vontal? Não Não é de vontal Eu não sei se vou estar passando essa vergonha de colocar os memes que eu vejo na internet Aí nesse vídeo Eu não sei se vocês reconhecem Se vocês reconhecerem esses memes que eu tô falando Deixa nos comentários Talvez vocês estão vendo isso e estão me achando uma idiota Porque vocês não estão me identificando Por que escolheu essa faculdade? E se arrependeu? Então, eu já expliquei pra vocês Eu estava entre dúvidas de cinema, artes cênicas e rádio, tv, internet O que acontece? Cinema, a gente só se aprofunda em cinema Artes cênicas é basicamente só de chat Rádio, tv, internet, então pega a rádio, a tv e a internet, que é o que eu trabalho Inclusive, se vocês não sabem, eu sou uma dubladora Entendo a faculdade que eu faço, já abrange tudo o que eu faço Agora, né, no próximo semestre que vai entrar agora, em agosto Eu estou terminando o segundo ano Eu fiz um ano de EAD, eu não aguento mais Eu fiquei basicamente, eu acho que menos de dois meses na faculdade presencial E depois chegou tudo isso Só que nesse semestre, a gente ia aprender na prática, mexer em câmera e tal Tô tendo sorte que eu trabalho com isso, então eu sei mexer em câmera Eu queria estar em estúdios, gravando, mas não tô podendo O que tem mais feito nessa pandemia? Dica de passar o tempo Pois é, o que eu tenho passado? Surtar psicológico no zero Não aguentando mais nada, a pessoa chega em mim, fala um oi, eu mando ela pra... E é assim que eu tô vivendo a pandemia Por que és tão insegura com suas unhas na mão e pés? Eu tô falando, gente, vocês são fascinados por pé Porque realmente, eu já recebi muitos e-mails Pra eu mandar pé aqui do pé Na moral, o meu e-mail tá aqui na descrição É o meu pix, me manda um pix aí que eu vou estar mandando pé aqui do pé Porque, gente, eu vou ficar rica mandando pé aqui do pé E também eu fiquei sabendo que existe pé aqui das axilas É isso mesmo que você escutou? Não me pergunte, que eu também não entendi, não O que você mais gosta no seu namorado? Nada Próximo Tá, vamos lá ser sério, né? O que eu gosto nele é porque sempre foi muito compreensivo Inclusive, em um rastreamento, gente, você sempre assim Sempre tem uma pessoa que é explodida, estourada, brava da vida E a outra que é super relax, zen, paz Você realmente ama seu namorado? Não Qual sua altura? Eu tenho 1,65 Na verdade, depende Porque tem horas que eu falo que eu tenho 1,66 E as que eu falo 1,65 Eu nunca aumentei de tamanho De um ano pra cá, eu aumentei no máximo 1,5 cm Eu não acho que eu não cresço mais, é isso? Prefere festa de criança ou de adulto? Eu tenho um surto que eu acho que não é só eu Que se ninguém fizer isso, vocês não estão sabendo viver Festa de criança Se você não rouba Rouba, 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 rouba Brigadeiro, antes do parabéns Você não é uma criança, ou um adulto, ou um humano Até onde o amor supera? Eu não entendi a pergunta Até onde o amor supera? Você quer superar teu ex? Gente, eu sou lerdas Isso tem que ser direta comigo, eu não entendo Compraria outra casa? Gente, seguinte, eu já falei pra vocês, né? Que eu acabei de comprar um apartamento Que é o meu apartamento Inclusive, se você não viu, eu postei vídeo no canal Contando o apartamento E já teve o tour, pelo menos, do imobiliado Pra vocês terem uma ideia de como é o decorado Mas não é o meu ainda Vai no canal conferir, procura lá Apartamento da Zabê Vai aparecer pra vocês E eu tô muito ansiosa pra começar a reforma dele Colocar as coisas lá dentro Mas outra casa agora? Não, porque eu acabei de comprar um apartamento, né? Eu quero que chegue logo o dia Pra eu começar a me mudar tudo E aí vocês acompanharem comigo o daily vlog de tudo A Zabê tá literalmente levando tudo pra aquela casa Cara, vai ser sensacional E eu quero vocês junto comigo nessa, viu? Zabê Você tá grávida? Gente, não é a primeira vez que eu recebo isso Qualquer coisa que eu coloco na minha caixinha de perguntas No meu story Metade das perguntas é isso Perguntando se eu tô grávida Eu não sei por que motivo vocês perguntam isso Minha barriga aparenta ter um bebê aqui dentro? Não sei vocês Mas vocês não param de perguntar isso Então, o que que eu fiz? O que eu fiz não? É o que eu vou fazer, né? Eu vou comprar um teste de gravidez E vou testar aqui junto com vocês Eu já sei a resposta Mas vai que, né? Tem outra resposta Eu não sei Vai que o universo decide mudar um pouquinho a minha vida Então assim, eu vou estar testando com vocês Eu vou lá comprar o teste E vocês vão ver junto comigo Socorro Então é o seguinte Eu tô indo lá na farmácia agora Quero ver como o pessoal de lá que trabalha lá vai me olhar Porque eles me conhecem E eu vou estar lá pedindo Oi, moço, tudo bem? Não perde a gravidez? Então eu vou lá pedir pra eles Eu não sei porque aparentemente tem vários modelos, né? Eu não sei Eu vou perguntar pra eles Eu vou falar Moço, me dá um teste de gravidez É que eu vou estar só precisando pra gravar um vídeo Tá? Então eu vou lá e eu já volto Ai, gente Acabei de voltar na farmácia Eu estou assim, um pouquinho Vergonha alheia Porque a galera lá me conhece E eu fiquei tipo Ah, socorro Mas é o seguinte Quando eu cheguei lá Eu perguntei, né? Moço Primeiro que eu não perguntei Eu entrei e tentei olhar pra ver se eu achava Sem perguntar pra ninguém Mas eu tinha que passar no caixa Então eles iam ver, né? Que eu ia pegar Então assim Eu fui lá Eu vendi na prateleira Uns cinco modelos Eu falei Gente, qualquer coisa Só pra fazer algum vídeo, sabe? Aí tinha um que só dava a resposta No primeiro xixi da manhã Que no caso eu tinha que fazer amanhã Só que o vídeo eu tenho que fazer agora Então eu não consegui pegar esse E uns outros que eram muito caros Era tipo 40 reais Né? Aí eu peguei um outro Até que ele é bonitinho Eu achei que a gente teria que fazer xixi num potinho E colocar ele lá dentro Mas aparentemente não Esse aqui que eu peguei A gente tem que fazer xixi nele Pois é Inclusive eu li mais ou menos na caixa E é isso que eu entendi Aí tá falando que ele dá a resposta em cinco segundos Vamos fazer o teste Que vocês tanto querem e sempre me perguntam Né? Vamos lá Gente, a gente tá aqui na banheira Porque meu quarto tem aqui atrás Mas ó, dá pra ver que eu tô no banheiro, ó Minha privada aqui Minha banheira Estou no banheiro Então, é o seguinte Eu falei pra vocês Ele parece um termômetro Ele é rosinha Um branco, tá vendo? Aí a gente tem que abrir essa parte rosa E fazer nesse negocinho aqui, ó Tá vendo? Tem uns buraquinhos Aparentemente é ali que ele vai captar Se é ou não E aqui tem um visorzinho Que nesse visor vai falar Se tal ou não Se tiver dois risquinhos é porque Yes Se tiver um risquinho, não E é isso Então vamos lá fazer E não é pra não mostrar essa cena Linda e maravilhosa Eu vou cortar E quando estiver aparecendo Eu mostro pra vocês Em cima aqui da minha privada Eu acabei de fazer Aqui tá falando que em cinco segundos Mostro, né? Como eu falei pra vocês Bom, já falei pra vocês Fiz aqui Eu dei meio que uma limpadinha Pra não me sujar Deixa eu ver Enfim Vamos esperar o que vai aparecer Eu vou primeiro ver Do que mostrar pra vocês Porque eu quero ter a minha reação primeiro Até agora nada Só tô esperando realmente Aparecer alguma coisa Estou tremendo por algum motivo Que eu não sei Da onde tá vendo esse estímulo Mas tudo bem Gente, eu acho que tá errado Não é possível Será que tem como Eu fazer mais um? Gente, eu não sei Cara Gente, eu Nossa, eu tô me sentindo tonta Parece que eu vou desmaiar Socorro Pera aí Enganei vocês, né, bebê? Gente, eu sou muito atriz Me contratem Olha aqui Vou ser mais de pertinho pra vocês E a Zaza Tá vendo que tem só um risquinho só? Pois é, gente Não chegou a minha vez A Beta não está Vocês caíram na minha armação Aqui que eu fiz de atriz? Mas enfim, tá bem chovendo e comprovado, né? Porque aqui fala que É 99,9% de certeza Então a Zaza não vai ser mãe Ah, gente, fala sério A minha trollagem aqui com vocês Foi sensacional Vocês acreditaram? Como vocês viram Essa pergunta que vocês sempre me fazem Está aqui a comprovação Fiz o teste junto com vocês Não exatamente tão junto, né? Porque não é tão necessário Mostrar pra vocês eu fazendo E já aproveita E já deixa a sua pergunta aqui No próximo Zabeta Responde Quando eu fizer E já pegar desse vídeo aqui, tá bom? Então lembrando Se você não me segue no Instagram Me segue lá Arroba Zabetamacarini E também tem aqui no canal O botão de Seja Membro Clique no botão de Seja Membro Pra você ser mais próximo de mim E também conhecer os novos benefícios Que você tem sendo membro Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não assistiu o canal Já se inscreve Ativa o sininho, compartilha com os amigos E é isso, gente Um beijão E até o próximo vídeo Tchau